Essa é coisa de mente, mente, toma, toma, soca, 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 vai piranha, vai safada Eu te empurro da piranha, morro, 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 morro Eu empurro da piranha, essa é coisa de mente, mente, conta, não e soca Eu te empurro da piranha, morro, 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 morro Eu te empurro da piranha, toma, soca, 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 vai piranha Tente, dente, toma, toma, soca, soca, vai piranha Tente, dente, toma, toma, soca, soca, vai piranha Tente, dente, toma, soca, vai piranha Tente, dente, toma, soca, vai piranha